Oi, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma uninha. Hoje nós vamos fazer a correção das conjunções da página 32 e da página 35. Vou compartilhar com vocês a uninha agora. Vamos lá. A página 32 e da página 35. Vamos lá. Bom, olha lá. Conjunções. Nós vamos fazer a primeira oposição. Releia estas frases que estão numeradas. Então, respeitar o velho é preservar a nossa memória, aceitar o futuro e reconhecer o passado. A segunda. Mas parece que o que vale hoje é o presente. Aí tem, né? Três pontinhos, a reticência e tal. Ó, na frase 1, a ideia é que o respeito ao idoso é algo o quê? Positivo ou é algo negativo? Vamos responder junto com vocês. Peraí. Você acha que é positivo ou negativo? Ó, na frase 1, a ideia é que o respeito ao idoso é algo o quê? Ó, respeitar o idoso é preservar a nossa memória e aceitar o nosso futuro. Então, é algo positivo, tá? Então, a resposta correta está aqui. Tá bom? Ó, a ideia B. A ideia presente na frase 2 revela uma oposição em relação à frase 1. Que palavra deixa em evidência essa contradição? Ó, vamos lá. Mas, olha aqui. Parece que o que vale hoje é o presente. Então, a palavrinha correta é essa daqui, tá? Escolha uma das palavras do quadro para substituir o mais e reescreva. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui e vamos reescrever a palavrinha. Vamos substituir lá o mais, tá? Conforme ele está pedindo. Peraí. Ó. Respeitar o idoso é preservar, preservar, nossa memória. Peraí, deixa eu abrir o ar. Essa milhada, milhada, peraí, aceitar o futuro e reconhecer o passado. Aí, aqui, ó. Pra tirar o mais, vamos lá. Vamos colocar o contudo. Contudo. Parece que o que vale hoje é o presente, né? Então, a gente tirou... Deixa eu subir mais um pouquinho aqui, só pra não ficar muito em cima. Ó lá. Então, respeitar o idoso... Escolha uma das palavras do quadro para substituir o mais e reescreva-se, né? Respeitar o idoso é preservar a nossa memória, aceitar o futuro e reconhecer o passado. Contudo, parece que o que vale hoje é o presente, tá? Então, o contudo é o que se enquadrou legal, tá bom? Aqui, ó. Ofende-se quem é chamado de coroa, mas a mesma pessoa pode sentir-se orgulhoso quando o adjetivo escolhido é um animal. Que ideia a palavra mais expressa nessa oração? Né? Então, é uma... É a ideia de oposição, tá? É uma contradição, no caso, né? Então, vamos lá pra próxima. Próxima coleção. Exercício 3. Isso mesmo. Então, vou tirar... Escreva as ideias presentes na frase, circule a conjunção ou as locuções conjuntivas conforme o modelo. Então, na letra A, ele já escreveu, tá vendo? Ele já circulou. Ele tinha fome, ele não comia. A senhora chegou atrasada, porém, assistiu o filme todo, né? Então, vamos circular a conjunção aqui, ó. Porém, tá? Essa é a conjunção. Agora, nós vamos abrir o textinho aqui pra responder. A primeira ideia. A senhora chegou atrasada. Tá? Bom. Aí, eu vou dar um espacinho aqui e vou colocar outra. A segunda ideia. Então, vou colocar o 2 aqui, só pra você saber que é o 2 que a gente tá falando. A senhora assistiu o filme. Então, eu coloquei tudo na mesma linha, só pra caber certinho. Então, essa aqui é a ideia 1, tá? Pra ficar mais fácil pra você entender. Porque senão vai cobrir a linha. Então, ó lá. A senhora chegou atrasada, porém, assistiu o filme todo. Aí, ó lá. A ideia 1. A senhora chegou atrasada. Aí, a ideia 2. A senhora assistiu ao filme todo, tá? Aí, aqui, termina com pontinho, tá bom? Deixa eu pôr o pontinho. Bom, agora vamos a C. O estudante comprou o computador, contudo, o aparelho estava quebrado. Então, primeiro, vamos circular a conjunção. Com tudo aqui, tá? Agora, vamos responder a questão. A ideia 1. Então, vou colocar 1, né? Pronto. Com o computador. Aí, a ideia 2. Com o computador. Com o computador. Com o aparelho. Tá? Então, ó. Então, a ideia 1 aqui, ó. Aí, a tia colocou na frente a ideia 2, tá? Aí, você coloca embaixo. Tá bom? Então, agora vamos pra letra B. Os jovens saem em grupo, no entanto, preservam a individualidade. Então, vamos pegar a condução novamente, né? Ó, quem não é tanto. Ai, caramba, peraí. Tá difícil pra pegar aqui. Não é tanto, tá? Bom, agora vamos defender a ideia. E aí, ó, eu vou pegar o postinho aqui, ó. Os jovens. Aí, aqui é o 2. Então, esse aqui é o 1. Tá? Os jovens. Os jovens. Opa. Preservaram. Preservam, perdão. Preservam a individualidade. Agora, vamos pegar a outra. Outra conjunção. Todavia. Tá vendo? Vamos abrir. Aqui. Opa. Opa. Defendem a ideia 1. Depois, ganhamos o prédio. Os atletas ganharam o prédio. O prédio. A ideia 2. Eu vou ter que acertar com o descontente. Opa. Opa. Estava. Descontentes. Deus. Contentes. Tá? Agora, copie as soluções ou locuções positivas circuladas nas atividades anteriores. Então, vamos colocar lá. O mas, que já estava circulado. Opa. Perdão. O mas. Mas. O. 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 Contudo. O. 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 Todavia. Todavia. O. Todavia. Essas palavras estabelecem o sentido de quê? De oposição, tá? Bom, posição, tá bom? Então, agora nós vamos para o próximo, para a próxima página. E aí, nós estamos aqui na página 3, agora é essa daqui, tá? Página 4. Sai do lugar, né? E a intenção não é essa, condução de adição. Agora nós vamos entrar na condução de adição, tá? Vamos ver, lá. Leia o trecho de uma história que mostra o afeto entre um menino e seu avô. O menino Tito ganhou um quadro do seu avô. Neste quadro são retratados várias gerações. Naquela noite, vou ler aqui. Naquela noite, Tito esperou até tarde para ver se aparecia no quadro, escondidinho, um broto de girassol. Quando adormeceu, sonhou com um pintor, caminhando num campo de fêmea. De cabeça baixa, com uma telinha debaixo do braço. O nome dele era Van Gogh e era meio doidinho. Na letra A aqui. Vamos abrir e vamos responder. A letra A. Vamos pegar o textinho e vamos responder aqui. O que ele está pedindo aqui na letra. Por que o menino ficou acordado até a tarde? Para ver se durante a noite aparecia uma flor na pintura. Na pintura, tá? Agora, vamos lá. Qual que... Ó, na última frase desse trecho, há duas informações sobre o pintor no quadro. Faça o que se pede. Na primeira informação. O que é que está lá na primeira informação, né? O nome... Como que é o nome do... O nome do pintor, né? O nome do pintor. Como que era o nome do pintor? Era Van Gogh. Era Van Gogh. Aí... Na informação 1, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Informação 1. Fica mais fácil. Informação 1. Van Gogh. Tá? Aí, na informação 2. Na 2. O pintor... O pintor... Qual que era? O pintor era doidinho. O pintor era doidinho. Vamos lá. Anote essas informações na primeira e na última coluna. Que conjunção liga essas duas ideias? Anote a coluna no meio. Essa conjunção estabelece um sentido de... Do quê? De... Vamos lá. De soma. Tá bom? Complete as frases conforme o sentido indicado entre parênteses. Van Gogh é um pintor famoso. Sentido de adição e soma. Então, vamos abrir lá a caixinha de texto. Pra nós podermos responder. Van Gogh... Vamos lá. Van Gogh é um pintor famoso e suas obras são admiradas até hoje, tá? Então, as obras dele, até hoje, pontinho. Agora, Van Gogh é um pintor famoso. Sentido de oposição. Vamos lá pegar a oração. Van Gogh é um pintor famoso, mas não conheço muitas obras dele. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Então, esse é o exercício 5. Vamos para o próximo, tá bom? Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Identifique nas frases as conjunções em destaque, sem sentido de soma e de ideia. S ou de oposição O. Então, vamos lá na... Pedro entrou de férias e Maria voltou ao trabalho. Então, vamos pegar a canetinha e vamos lá. Então, aqui é S de soma, tá? O S bonitinho da tia. O S de soma aqui também. Eles não praticam esporte, nem andam no parque. Tá vendo? O jovem chegou ao museu, mas... Ó, de posição, tá? Mas não entrou. Choveu muito, porém não encheu o reservatório. Complete as orações acrescentando outra que expressa a ideia presente nos parentes. O aniversário estava muito divertido. Ideia de oposição. Então, vamos fazer o aniversário. Vamos lá. Aniversário estava divertido. Porém, tá vendo? Porém, oposição. A música não era boa. Tá? Porém, a música não era boa. Porém, a música não era boa. Então, vamos lá. Os idosos têm muitas histórias para compartilhar. Ideia de adição. Ideia de adição. Então, vamos lá. Os idosos têm muitas histórias para compartilhar. Mas, também, acho que tá aqui, mas também, mas também, muita experiência para trocar, tá? Agora, vamos, então, ó. Opa, como ele tá aqui. Os jovens querem expressar suas ideias. Agora, nós vamos fazer ideia de oposição, tá? Então, vamos lá. Os jovens querem expressar suas ideias, entretanto, não conseguem. Opa, consegue, consegue, tá? Não consegue. Crianças, vamos lá. As crianças, crianças e jovens, crianças e jovens têm muito acesso à tecnologia. Vou comentar aqui, né, porque senão não vai ficar certo. A tecnologia. E também, opa, e também sabem aproveitar, aproveitar, aproveitar. Então, vamos. O neto não queria andar de bicicleta. Ideia de oposição. Vamos pegar o netinho lá. O neto queria andar de bicicleta. Porém, os avós já tinham marcado Um compromisso Então, tá aqui Vamos Então, na letra A, a ideia de oposição O aniversário estava muito bom Muito divertido Então, vamos colocar aqui Só pra você recapitular O aniversário estava muito bom Muito divertido Ideia de oposição Porém, a música não era boa Os idosos têm muitas histórias para compartilhar Ideia de soma, tá vendo? Os idosos têm muitas histórias para compartilhar Mas, tá vendo? Ideia de adição Mas também muita Muita experiência para trocar Os jovens querem expressar suas ideias Ideia de oposição Os jovens querem expressar Suas ideias Entretanto, não conseguem Crianças e jovens têm muito acesso A tecnologia Ideia de soma e adição Crianças e jovens têm muito acesso A tecnologia E, olha aqui Também Sabem aproveitá-las bem O neto queria andar de bicicleta Aí aqui, ó De oposição Porém, tá? Os avós já tinham marcado um compromisso Tá bom? Então, crianças Deixa eu... Então, ó As respostas estão aí, tá? Nós fizemos junto E nós mudamos o jeito De fazer a... A correção Eu acho que vai ficar bem melhor, né? Para vocês E acompanhando junto comigo, tá? Nós fizemos hoje Da página 32 a 35 Um beijo Ficam com Deus Até a próxima Tchau